Tinkerton Water Tinkerton Water foi escrito por Symfony em collab com BR, feito em 2013 e publicado no site ThinFiction. Essa fanfic tem só uma parte, mas não é um one-shot. A história está incompleta e não cancelada, e o autor ainda está ativo no site. Dos positivos eu posso falar que o começo foi muito bom, foi muito bem escrito, e essa foi a parte da história que eu mais gostei de ler. O Garbo e o Spike tiveram alguns diálogos interessantes, e só teve um erro de ortografia no capítulo inteiro. Mas é só isso que eu posso falar dos positivos, vamos logo para os negativos. Se lembram que eu disse que a história estava incompleta, mas o autor ainda estava ativo no site, sabem há quantos anos que ele não lança o segundo capítulo? SETE ANOS! É um collab, então algo pode ter acontecido entre os dois autores, mas se esse é o caso, então por que não colocou a fanfic como cancelada? E alguns personagens nessa história foram muito ruins. Metade do começo foi sobre a Twilight Star bêbada, e mais tarde eles sintam cigarros nessa história. Isso era para ser engraçado, mas acaba sendo chato. E essa é a palavra que eu posso definir Tinkerton Wader, chato. Quase nada de interessante acontece, e quando acontece é muito rápido ou forçado. Algumas partes dessa história poderiam ser boas, se não fossem tão chatas e forçadas. Em uma parte da história, o Garbo tenta defender o Spike, e isso pareceu interessante, mas ao mesmo tempo foi muito forçado. E eu acho melhor terminar a resenha por aqui, porque eu acho que eu estou me repetindo muito. Então é isso galera, deem o like no vídeo, e até o próximo episódio de Fique Crítica. Até mais, fui!